Olá a todos, como vocês estão? Não, você não fez, não fez certo. Fala galera, como é que vocês estão? Agora é um negócio de respeito, né? Ocasião, pede. Mês da nostalgia pra vocês. Rafael, PQP, pegar a pergunta, ler, ignorar e passar pra próxima, é isso, vambora. Carlos Eduardo Oliveira, Rafael, como você sente sabendo que os meus dois quadros favoritos desse canal, VCF e Escolhidos morreram pelo simples fato de você ter seguido com a sua vida e concluído seus objetivos. Primeiramente que seguir a gente conseguiu. A gente tá na merda. Mas, não é bom mesmo que você tem bom gosto, assim, você tem outros quadros. Não sei que outros quadros a gente tem. Acho que era só isso na época. PQP, VCF e Escolhidos. Tinha ofender a mãe. Tinha boa verdadeira, essa é clássica. Sua mãe é tão velha que ela lembra das piadas que a gente fazia em 2012. Mãe é tão burra que ela ainda pede pra fazer piada de demônio comigo. Rafael, PQP, como você está emocionalmente após tanto tempo sem aparecer no canal? Cara, eu tô muito feliz. Finalmente me contrataram de novo. Puta que pariu. Alexandre e Rafael, se quiser responder. Obrigado pela consideração, eu não vou responder. Já que muitas vezes você já comentou que acha o nome do canal horrível, então, se você pudesse mudar o nome do canal, pra qual seria? Algo que chama atenção, algo que vende, assim, meio Felipe Neto. Lua Nil. Ha ha, Rafael Demônio. Ha ha, refrigerantes em qual elas estão, hein? Ha 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 ha, risadas. Ah, tá, eu tenho que fazer essa. Ale, conta uma história tua aí de quando você era só um jumento e não um jumentossauro. Teve um dia que eu tinha, sei lá, 10, 12, no máximo, anos. É, minha família mandou ir na padaria só pra comprar um bocadinho de pão. Cheguei na tia da padaria, acho que era o Jurema, um negócio assim. Não sei, não é o nome de padeiro. É, enfim, era a tiazinha da padaria lá. Cheguei, mó vergonha, né? Pedi os pães assim e pá. Aí ela me chamou, passava do fundo, mano. A gente transou a noite toda, velho. Foi muito bom. Leumuraeu... Limaranuel? Leumar. Será que tá ao contrário? Não, peraí, Leumar. É, é a mesma coisa que tá pra frente. Caralho! Pegamos. Porra, legal, pensou. Nota 3. Rafael. Tipo assim, eu preciso saber. Pra caralho, Meijo! Quanto de altura você e o duende fazendo cosplay de Jesus tem? Você é um duende? Sabia não Mas toda a gente descobre uma coisa nova Então talvez Eu tenho um 7,8, 7,9 Então devo ter por aí também Tem muitos anos que eu não me imerso, então vou usar de referência É a mesma altura basicamente Tudo que a gente tinha de bicho aleatório Se chamava Jorge Com bicho eu não sei Mas um lugar era Nova Zelândia e Patagônia Mas fez barulho Ô Rafael, chegou aqui E o cachorro? Eu ouço tudo o que acontece aqui Cara, eu conseguiria escrever Tirinhas De cada vizinho meu Eu sei tudo o que acontece aqui Tem um cara novo que veio com um cachorro Menino, tu não tem ideia Ele briga com um cachorro todos os dias Outro cachorro Tem, tem Sim, e agora o cachorro antigo tem gato junto com ele também Puta, é que o gato também late? O gato não late ainda não Mas talvez ele aprenda Porque é tudo nesse prédio lá de... Fuiuca Qual a situação do Botafogo? Cara, vice ele não tá Porque isso normalmente é o Vasco Não sei se essa piada não vale a pena Será que? No futebol de hoje em dia Não sei, né? Porque... Às vezes essa piada do Vasco em segundo É equivalente a Rafael Trevas Para a galera do futebol Porra, velho Talvez seja, velho Porra Bom, eu sei que quando o Flamengo ganhou Teve arrastão Flamengo ganhou, teve arrastão Flamengo perdeu, teve arrastão Flamengo empatou, teve arrastão Teve uma época... Teve movimento economia Teve um jogo que o Flamengo ganhou de lavada Os Flamenguistas não tinham com quem brigar Eles brigaram com ele mesmo Sem sacanagem, velho Teve porrada no estádio com o próprio flamenguista Eu não duvido É incrível É muito amor ali no time, porra Guilherme Gui Quando sai a continuação de Os Escolhidos Bom Vamos fazer aqui todos os Escolhidos que faltam em uma frase, cada Quatro Quatro? Isso O primeiro vai ser o Jefferson Ele é um travesti que voa E ele come pus E ele encontra o amor da vida dele em Saturno Fim Próximo Bom Clementina A missão dela é destruir a Patagônia Porque ela sabe que é onde os Escolhidos vão surgir Nascer e tal Então tem que destruí-los E ela tem Escolhidos O terceiro vai ser o Crocs Ele vem da Hungria Ele tem fetiche por cabelos longos Demasiadamente longos Ele sabe selecionar cada tipo de erva só olhando Ele tem uma análise botânica Instantamente Ele bate sobre todas as plantas para poder fazer o melhor enroladinho para ele E o quarto é Dr. Pepper Dr. Pepper Não é médico Apesar de ter doutorado Ele tem doutorado em outra coisa Ele tem doutorado em... Trigonometria E é isso, ele é inútil Caio Rafael Compega Pergunta simples e reta O que você faz da vida? Johnny Pandinha Como você se sente sabendo que vejo você desde os 10 anos? Johnny Pandinha Como você se sente sabendo que vejo você desde os 10 anos? Tenho 18 e já fui internado numa clínica Faz sentido Se você negar os pontos da história Notavelmente essa clínica não foi à toa Não é aleatório Então realmente sua família se preocupa com você Continue tomando a medicação e não volte para as drogas Ô meu caralho Nossa, porque eu tenho 51% de direitos na família Ricardo Nish Rafael, tá vendo anime ainda ou virou uma pessoa normal? Porra, anime, meu? Anime, anime Porra, o que que era anime, né, meu? Aqueles desenhinhos, né, diferentes Que tinha no chino Na minha época, assistindo a TV Passavam uns bonequinhos que brigavam Eles falavam os nomes esquisitos E os poderzinhos bizarro Enrolava pra caralho E o tempo de episódio, velho 20 minutos de gritaria Ele joga poder Explode a porra Que eu tenho mais Que ladrão Ele era tudo do capítulo É, né, né Capítulo Pastor Creio Mourilo Santos Numa escala de 2 a 16 Em que 2 é impossível E 16 é já Estamos fazendo Quais as chances de sair uma terceira parte De como não duelar o Yu-Gi-Oh Eu diria que Entre A e verde Hum, talvez Mas círculo e quadrado também são bons Otário Como parar de ser deprimente e incompetente Com relações sociais Caralho Difícil zoar isso, assim Mas se você não tem relações sociais Você não é um otário Senti uma pegada pessoal aqui na pergunta Tá exalando uma aura de realidade Isso é específico, cara Tá tudo bem Rafael Hércules Cara Rafael com PH Gostaria de perguntar-lhe Se o senhor gosta de aviões Dada a sua resposta Por gentileza Explique sua opinião Uma coisa que eu odeio É pergunta que eu tenho que justificar minha resposta Se eu disse que é isso É isso Foda-se Mano, pra que justificar? Não preciso Você é minha mãe Não é Não vai foda-se Mas é ou não é? Gosta? Eu não ligo muito não Eu gosto quando eles explodem Daniel Lemos Entre todas as pessoas poderem ler seus pensamentos E estar pelado para sempre Preferiam qual? Porra, bicho Se a pessoa ler meus pensamentos Ela vai saber que imagina uma pelada Então E consequentemente Eu estou pelado no meu pensamento também Eu ia responder a mesma coisa Tu tá lendo meus pensamentos Já tá em prática, já? Já entrou em voga aí Adorei aquela sua tatuagem na bunda Otacolagro Caro Rafael Suponhamos que você está em uma sala preso E a única forma de sair de lá É escolhendo entre pijas ou grongos Qual você escolheria? Então Grongos eu sei o que é Mas eu jogo logo É Ah, não Quarentena Quarentena Foca Vou tentar sair do próximo Hermit67 Se pudesse alterar um detalhe Sobre a realidade Qual seria? Guiro Lendário Rafael com PH Durante seu tempo fora Quantas nações vai tomar no cu? Notification Quantas nações tomaram no cu? Bom, atualmente pelos números do coronavírus Nós temos 47 municípios Com taxas elevadas de morte Na qual encontramos na bandeira vermelha Dentro dos acontecimentos E as medidas de segurança Adotadas pela OMS Não foram efetivas Miguel Antônio Sempre tive vontade de aparecer nos vídeos Mas a última vez em que eu comentei no canal Vinicius fez eu ajoelhar e latir Igual um cachorro Tenho traumas até hoje Ô Vinicius, que porra é essa? Eu também quero, seu merda César Ferreira O Rafael ainda se lembra do trava-língua Que a prima dele ensinou anos atrás Consultar o vídeo Chuva de Bossa Para conferir a resposta Legal Gosta assim Pessoas que mandam um vídeo Uma pergunta E tem a referência Isso Tem uns aqui nas referências Sim, eu lembro Rafael Qual é a palavra favorita Da belíssima língua portuguesa? A minha é defenestrar Defenestrar Boa, boa Ostracismo Para quem não sabe Isso é a referência A religião das ostras Que vivem na costa do México Vai saindo da Patagônia, caralho Aê, caralho Delta Vamos, eu confio no potencial de vocês Top 5 portas Cara, a da Black & Decker Porra Aquela é maneira Beleza Portinha de bar Daquelas que vai assim, ó Ô, verdade Não, velho Porta de geladeira Porta de geladeira Que tem água na porta, assim? Porra, dispensão Porta que desliza Porta copa Ivo Gabriel Azevedo Cariope Você tem um nome muito longo Por favor, reduza Passou, passou do limite Que limite de caracteres Ó, tem o limite de caracteres Aqui, por favor Que isso? Propaganda? Qual o melhor personagem 2D E por que a assistente virtual da Samsung É assim, a da Samsung é bonitinha Mas eu Não, vocês são um bando de filha da puta Porque quando tinha a Magalu lá Nego fazendo Não Fazendo negócio Não Eu quero falar A da Samsung é bonitinha Tá mantendo nos eixos ainda Não veio tentar falar merda Em trozar Diferente Da Magalu Que faz TikTok Do Baianinho Que faz O Baianinho É muito cringe Ele é É, como é que é? A patrimônio nacional Virtual O Baianinho Entrosando com o anime, velho Olha minha tier list de anime Caralho Caralho E aí o pessoal Fica comentando Não dá atenção O que é isso que ele quer? Seguindo lá Ele vai embora Alexandre Você está fazendo uma campanha Contra um boneco Ele é muito bonitinha Eu odeio você Baianinho Marvin Cinnabarios Ale Por que você fez aquilo, cara? Porra Pisou na bola Uma sacanagem Ah, mano Fez de novo, né? Eu falei Eu pedi desculpa pra ele Eu pedi Eu pedi Eu pedi desculpa Foi sem querer Das outras vezes Eu achei que ia ser uma boa ideia Mas dessa vez foi sem querer Não, não Porra Não, cara Vacilou Foi sem querer, cara É por causa dessa merda Que eu saio Foda-se Desculpa Nascente Rafael Final Fantasy VII Remake Quando? Então, na minha caixa de donate Aqui vamos me mandar um Playstation Me mande um Playstation 5 E eu digo Se eu não esperava The Aslip Hylian Hylian Carlos Alexandre Rafael com PH Qual o objetivo de vida de vocês? Me tornar um golfinho Caralho, que lindo Vitor Breslau Você já jogou RPG de mesa? Não Cara, eu tentei Mas não fluiu Porque a gente combinou Bora, vamos com todo mundo Jogar RPG e tal Fazer uma palha diferente Beleza, vamos lá O cara deu a fichinha e tal Eu nunca preenchi essa ficha Não chegou A gente simplesmente juntou Todo mundo Porra, tô com a garganta seca Vamos tomar o negócio Tomamos o negócio ali E o jogo não aconteceu O famoso Eu vou estudar na casa do amigo Isso é código pra fuder Vocês não fuderam nesse dia? Ah, não Tava em número pra Impa Número impa É, porra Não dá Não fecha ali Manuela Gonçalves Que frase vocês colocariam Como frase de graduação Tipo aquelas de E-book quotes Que os gringos fazem Mais vale um filho de peixe Do que o ferreiro de pau A Laia League Meu Deus Ele entregou a gente Não é o que você tá pensando Não é o que você tá pensando Eu não Não Eu juro que o chapéu Foi coincidência Dificuldade técnica Só um segundo Vini NV Quais hobbies vocês adquiriram Nessa quarentena Que antes não tinham É pra isso que você tem aquela porra Naquele travesseiro Cara, tem um furo naquela merda Ele tá endurecido Cale-se Ele parece uma porra Não espane Mas ele fica ali encostado Kamikaze 50 É normal um palio tremer a 300 por hora na terceira margem? Depende Quão ígrime é esse morro que tu subiu pra dar O trancozinho O trancozinho Né? Não, se for 1.8 type R Ele consegue, porra Ah, é isso Mas é que tá Rebaixado Tu que é escum Rafael, sabia que não tem como olhar pra cima E colocar a língua pra fora ao mesmo tempo? Ó Ó o que? Ele tá fazendo Ah, ele tá Não vi É realmente não dá É porque não dá É realmente não dá Levi Rafael, qual é a sua opinião sobre John Wesley? Quem é John Wesley? Imagina o filho do seu vizinho Insuportável Gretando E pior Ele é otaku Duas da manhã numa terça Ele é otaku E é ancape É esse o nível É com esse tipo de gente que você compactua? É com esse tipo de gente que eu sou obrigado Olha, eu vou abrir o canal com o Vinicius, né? A gente vai Eu hypei muito agora Lucas Siqueira Alexandre Não acabou as perguntas, não? Acabou Na verdade acabou Pelo menos para as pessoas que estão aqui apenas assistindo o vídeo normal Pois para os membros Temos perguntas extras aí, hein? Falando nos membros, cara Caralho, temos perguntas Falando deles Temos perguntas deles aqui, cara Temos membros Não estamos falando da minha rola Cara, vamos fazer Bate bola o jogo rápido com os membros Tá, mas se você parar com essa porra Esse sotaque paulista seria bom Tá bom Quando vai rolar a semana do jumentossauro nostálgico? Uma única semana do ano em que o Alexandre vai tirar todos os seus vídeos antigos do privado Foi uma afirmação Não tem interrogação Próxima Próxima Os elementos desse vídeo não são, né? Qual o melhor jeito de despistar a organização? É o Psycongru Otaku de merda Já tá planejando o vídeo de Skypia? Pretende fazer outros arcos dependendo do resultado do vídeo? Que isso? Qual tá sendo o seu estilo de música favorito? Pode citar algumas que não saem das suas playlists? Black Eyed Peas versão funk Você já assistiu ou lê o Zlandank? É uma obra de basquete muito foda do Mestre Takerrique não já leu? Não Alexandre, quais seriam algumas dicas de Speedy Run pra alcançar a marca de 150 meses completa no Mind Me List? Alei, estou escrevendo um mangá chamado Yokai Hunters Que no universo dele os problemas comuns e banais são causados por yokais Que são espíritos que quando... Não consigo ler o comentário dele Cara, é muito engraçado porque ele é um carioca que perdeu o sotaque de carioca E tá parecendo um paulista imitando o sotaque de carioca Imitando o sotaque carioca, perfeito, né? E por último, mas não menos importante O comentário do nosso único, querido Thiago Félix Hum Então Então , eu vou fechar Amém Amém Amém